salve salve rapaziada beleza mais uma vez a gente tá aqui na pedra azul domingos martins espírito santo é famosa roda do largato é o lugar onde segunda pesquisa tá sendo o lugar mais visitado do estado espírito santo nos últimos dois anos é um lugar muito bonito por sinal lugar onde tem a mata né pra todo lado que você vai que tem muita mata é muita construção bonita que muita obra muita coisa bonita que em cima e além de ter virado um ponto turístico né um lugar de grandes fortunas na verdade porque aqui qualquer lote para vai comprar ea 300 400 500 mil reais aí vai depender da localidade de tamanho né cara quer mas aqui em cima o cara além de ter o lógico ela tem que ter bala na agulha porque aqui as construções são top algumas coisas gostam das casas aqui que vocês e por exemplo um um casas antigas né então o pessoal não vai desmanchar isso aí maneira nenhuma lá em cima famosa pedra azul e onde deu o nome lugar né e onde as pessoas vêm e visitar é que hoje está no dia ainda com pouco movimento comparada aos dias quando está muito frio por ser uma região fria na região serrana aqui do estado então região bem fria e quanto mais frio maior procura por essa por essa região aqui muitos hotéis pousadas e quem tem o privilégio de ter parente aqui em cima também consegue fazer um bom passeio e economizando aí uma grana eu particularmente tem minha sobrinha que mora aqui em cima então quando a gente vai emprestar algum serviço aqui a gente tem onde ficar bem como se a gente quiser passear também a gente tem a casa dela e um lugar muito bonito lugar onde é bem preservada apesar de muitas obras mas tem um limite né aí uma porcentagem que tem que deixar nos lotes aí de floresta no mais é isso aqui galera muita mata muita 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 mata isso aí vem chamando a atenção de por exemplo governador aqui do estado né grandes empresários deputado né muitos artistas aí cantores que tem casa aqui em cima médicos então são pessoas assim que estão procurando um lugar bom pra se morar o bom participação final de semana apesar de muita obra aqui em cima a maioria vem passar apenas no final de semana né outros vem aí uma vez é por mês tem gente aqui em cima tem empresário aqui por exemplo que vem uma vez por ano então é só pra quem tem dinheiro mesmo pra ter é uma casa aqui em cima mas enfim convite aí para os amigos de outro estado aí é um lugar também muito procurado né o canadense americano né ou por ser uma região fria uma região de floresta é muito procurado que a gente se vê aí pequenas médicos e grandes pousadas e é um lugar que eu gosto de vinho particularmente quando eu quero relaxar um pouco a cabeça é onde eu venho vem aqui pra cima do minha volta aqui ó tá aí a pedra a cor azulada dela deu o nome né a pedra azul que deu o nome a olha estreita aqui né de domingo martins então é isso galera depois vou colocar umas fotos no final e valeu e aí